O que eu mais gostei nessa motinha de baixa cilindrada A largura do pneu, cara A estabilidade da mesma Olha isso Olha que bonitinha, cara, esse pneuzão aqui Top de linha, cara Pneuzão 140 de fábrica, mano Entendeu? 140 Original Aí, ó Lindo, lindo, lindo Estabilidade total, mano E outra Olha só que legal isso aqui Cadê? Aqui, ó ABS Na hora da chuva, você freia, não derrapa Coisa linda Na hora que você alicatar o freio aqui, ó Não derrapa Não, você não perde estabilidade, você não cai Ela não deixa Travar a roda Onde que tá o segredo? Aqui, ó O sensor aqui, ó Isso aqui é o ABS dela Caso o furinho pare Trave Ela solta pra andar A um tomate Tanto na roda de trás Quanto na roda De la frente Entende? Entende o que digo, amigos Muchachos E muchachas Chicos e as chicas Onde que a gente vai ter Onde que a gente vai ter Obrigado.